O projeto que autoriza o valor de 120 milhões de reais em empréstimo para a Prefeitura foi votado e aprovado na sessão de ontem na Câmara Municipal. Por ser um tema polêmico, a votação gerou um conflito entre dois vereadores da Casa que resultou em uma suposta agressão. Confira na reportagem do Emerson William. A sessão da Câmara Municipal desta terça-feira retomou a discussão de projetos importantes como a do empréstimo no valor de 120 milhões de reais que deve ser concedido pelo Banco do Brasil à Prefeitura. A proposta está tramitando desde 30 de junho aqui na Câmara dos Vereadores. Agora ela foi aprovada em regime de urgência e a Prefeitura Municipal está autorizada a receber este empréstimo. Apesar da proposta ter sido aprovada pelos vereadores, o valor ainda deve ser apreciado pelo Senado para que possa ser concedido através do Governo Federal aos cofres públicos municipais. A verba deverá ser investida na infraestrutura de Três Lagoas, como consta o texto encaminhado pelo Executivo. Um dos critérios deste tipo de financiamento é a aprovação mediante uma avaliação de obras já entregues pelo Executivo, como deve ocorrer neste caso. Apesar de polêmico, o presidente da Câmara, Cassiano Maia, avalia a medida como essencial para chegar à meta de 100% de asfalto e macro-drenagem no município. Realmente isso é muito importante a gente ter o entendimento da importância que você tem de fazer uma continuidade e de ampliar aí o seu leque de infraestrutura. Nosso prefeito Ângelo Guerreiro, que já vem a olhos vistos fazendo grandes investimentos nessa área de pavimentação e macro-drenagem, ele não pode parar agora no seu terceiro ano do segundo mandato, ele tem que fazer, além de finalizar um quarto ano e bem finalizado, ele tem que dar condições de continuidade para os próximos gestores, para que esses possam realmente dar continuidade em todo esse processo e a gente alcançarmos na nossa cidade 100% de pavimentação asfáltica, uma tranquilidade dessa macro-drenagem que afeta muito a população. E tenho certeza que a partir disso a gente vai conseguir fazer a nossa cidade cada vez evoluir mais. A prefeitura ainda deve avaliar quais projetos de obras urbanas que estão em andamento devem ser enquadrados neste repasse. O presidente da Câmara defende que planejamentos como esse funcionam a longo prazo e que a votação desta sessão foi apenas o primeiro passo. É importante ter esse entendimento, é importante ter esse planejamento, a coisa funciona a longo prazo e o gestor tem que se preocupar com as próximas gestões, porque Três Lagoas não pode parar e as gestões têm que ser cada vez melhores. A pauta tem sido tema de polêmicas e embates entre os vereadores e executivo. O projeto já chegou a ser retirado de votação na última sessão do mês de setembro, devido a uma discussão entre parlamentares. Na sessão desta terça não foi diferente. Já na votação da urgência da tramitação desta proposta, alguns vereadores demonstraram descontentamento com a celeridade da votação. O clima ficou ainda mais tenso entre os vereadores Tonhão, líder do prefeito, e Sayuri, da oposição. A briga começou após o vereador criticar a opositora por não concordar com a proposta, na qual ela se sentiu ofendida. Durante o intervalo da sessão, Sayuri seguiu Tonhão até o estacionamento do prédio, onde, segundo o vereador, foi agredido fisicamente por ela e insultado por palavras de baixo calão. Pessoas que estavam presentes no local separaram a briga e acalmaram os envolvidos. Depois de alguns minutos, a sessão foi retomada para a continuidade das votações. Tonhão afirmou em plenário que deve tomar as medidas cabíveis sobre o caso. Eu gostaria de fazer um requerimento verbal, senhor presidente, colocando a aprovação do plenário ou não, a apreciação, melhor dizendo, do plenário, um requerimento verbal dizendo que do episódio que eu estou saindo da Câmara hoje e varei um boletim de ocorrência e tomarei as providências cabíveis. Então, eu gostaria de solicitar a apreciação do plenário para o requerimento verbal de minha autoria dizendo do episódio que aconteceu, que fui agredido física e verbalmente pela vereadora Sayuri no intervalo, no momento de suspensão da sessão e que vou estar fazendo um boletim de ocorrência e gostaria que isso fosse registrado em ata, senhor presidente. Por outro lado, a vereadora Sayuri alega que foi difamada por Tonhão e pede para que a Casa de Leis conste a fala do vereador em ata. Que coloque então, presidente, o de hoje. Porque eu estou cansada já de me denigrir nessa Casa de Leis. Isso é lamentável. Ele me denigre todas as vezes. A minha pessoa é pessoal o ataque que eu venho recebido por esse vereador. Então, que fique registrado hoje. Procurados pela reportagem, os vereadores não quiseram se manifestar sobre o assunto. O presidente da Câmara disse que vai aguardar o resultado do inquérito policial para que a Casa tome as medidas cabíveis ao caso. Quando você ultrapassa os limites e parte para uma agressão física, verbal, a gente perde. Então, realmente, a Câmara Municipal, eu como presidente da Câmara, não posso aceitar isso. Espero que tenhamos aí uma conclusão de um inquérito policial para que a gente consiga ter o entendimento global do que realmente aconteceu para que nós, vereadores, Câmara Municipal, possa fazer o justo e todo o entendimento regular de toda essa situação que ocorreu no dia de hoje.